A Empresa de Cinema e Audiovisual de São Paulo, S.A. Spsine, divulga a abertura de um novo concurso público que tem como objetivo a contratação de profissionais que tenham níveis técnico e superior completo. No que diz respeito à classificação dos candidatos inscritos, será composta por prova objetiva prevista para o dia 20 de outubro de 2024, além de prova de redação e prova dissertativa.